Voltei, voltei pessoal, voltei. Voltei em mais um vídeo com este jogo maravilhoso, voltei com este jogo maravilhoso. Calma aí pessoal, calma aí. Pronto pessoal, voltei. Mano, o jogo já era bom, da outra forma. Com as coisas de Natal está melhor ainda. Com os gráficos de Natal está muito bonito, muito legal, muito bonito. O jogo sem os gráficos de Natal também é muito bonito. Eu não sei os gráficos de Halloween. Se eu soubesse, eu também tinha falado que era super legal. Estou no nível 8. Já estou no nível 8. Preciso de 40 mil moedas. Não tenho moedas suficientes, que bosta. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, happy. Canção do Singling. Canção do Sing. Canção do Sing. Monster. Beppin. Canção do Sing. Canção do Singal. Canção do Sing. Mãe, o que eu mais quero? O que eu quero é o sabudo peludo, carvalho pozo, baquedor e pioflau, esponja e por ultimo é quem? Esses bichos aqui, bolão padam, bolapulados e por ultimo é o dandidão, dandidão. O que eu mais gosto é o que eu acho que não tem muito nada. Sente! Nossa, que bosta! Alá, lá, lá... Pensava que era a Ilha de Vênus. 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Eu acho que eu vou mudar meus monstros de lugares Entendeu, gente? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano, eu gosto dessa UBBOX aí. Eu também gosto da normal. Aaaaaaah! Tch! 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 Tchau. Meu Deus, eu estou no nível máximo. Onde que está ele mesmo? Tchau. 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 PUNCE! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.